E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho e Naro, novamente pra mais um Reacts. Vocês me pediram, tamo aqui, como funciona o Gold Experience, Rackian e o King Crimson, tá ligado? Eu não tô ligado, porque eu ainda não assisti, eu ainda tô na parte 3, eu ainda vou começar a parte 3. Inclusive, eu falei que ia fazer live ontem, eu fiz, né? Jantei, tá ligado? Morrendo de sono, cansado, porque eu faço faculdade, deitei e dormi. Foi isso que eu fiz, então, pra mim não tá falando, ah, vou fazer live agora. Ih, não vai, e eu não vi, se comprometer, eu não vou mais anunciar que eu vou fazer live, tá ligado? Mas se vocês quiserem, quando eu for fazer live, me sigam no Instagram, que eu vou avisar por lá, beleza? O link tá aqui na descrição do meu Instagram, me sigam lá. Vamos ver se a gente consegue bater os 500 seguidores lá, se pau já tem, se pau nem sigo, tá ligado? Acho que não, nem sei. Vai lá, eu nem uso muito não, tá ligado? Mas me sigam lá no Instagram, ah, o link tá aí na descrição, você vai ser redirecionado. Quando eu for fazer live, quando eu for fazer live, eu aviso pra vocês. Ou o que vocês acham da gente criar um grupo no WhatsApp pra falar de Jojo, mano? O que é que vocês acham, tá ligado? É uma boa ideia, tá ligado? Quando eu for abrir a live, eu aviso pra vocês lá. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber. Então só vamos, Gold Experience Rackian em King Chris. Olá, sejam bem-vindos. O mecânico, tá. Olá, aqui é o mecânico. A edição é boa. A edição é boa, ele nem tá novo. Esse é mais um como... E aí já começou. Não, já achei genial. De 10 segundos no futuro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Como Funciona. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o stand que certamente não é nem um pouco comentado nessa fanbase. Tá. Apresento-lhes mais um dos stands que são quase invencíveis. O infame King Crimson. Ah, do Diávolo. Quer idear por vídeo? 1 e meia, vamos. Eu nem sei o que, acho que não começa... Basta colocar o vídeo no tempo que vai estar aparecendo aí na sua tela. Vamos voltar no tempo até a época que esse era o logo do Como Funciona. Algum de vocês... Tá, ele falando do logo, tá. Parte 1. Introdução ao stand. O King Crimson é o stand do nosso querido esquizofrenico mafioso. Gosto. O Diávolo. Ele é um stand de cura distância, assim como Star Platinum e companhia. E assim como esses, esse stand é ridículo de forte no Mano a Mano. Bustelati é baco que o digam. Devido a paranoia de Diávolo, durante um bom tempo, o King Crimson foi o avatar do mesmo. Falando e agindo por ele. Ele também aparenta ter uma semi-personalidade, visto que ele está sempre com raiva. E reage a certos eventos que favorecem seu mestre. O stand possui uma aparência humana de carmesim, coberto por fitas brancas. Seus olhos são momensos, e os dados na cor verde. Mesma coisa, os olhos são semestres. E em sua testa reside uma mini face do mesmo. Que assim como o She-Heart Attack, é um substante. Mas nós falamos disso depois. Status e habilidades comuns. O King Crimson é um dos membros do clube de padeiros. Visto que ele, assim como outros stands dessa obra, adora fazer uns donuts. O poder destrutivo dele rivaliza com o de Star Platinum, The World, Killer Queen, Chris Diamond. A velocidade também não fica pra trás. Então dá pra dizer tranquilamente que ele continua um dos melhores stands que você pode ter para um combate com a arma. Ele é da hora, filho. Sem habilidades especiais. O maluco apaga o... Eita porra! Os status desse stand realmente fazem sentido. Eu já comentei sobre o poder e sobre a velocidade. Mas vamos falar sobre a durabilidade e sobre o seu alcance. Pra começar, a durabilidade. Embora esse stand seja um bicho solto, ele não pode ficar usando a sua principal habilidade o tempo todo. É, faz sentido. O Diávolo não aguenta a carga e isso influencia em futuros usos da habilidade especial. Mas tira uma dúvida. Quando ele apaga o tempo, o Diávolo consegue, tipo, ver o que tá acontecendo. Porque, tipo, por exemplo, o Dio, quando aparece o Zawarudo, o Zawarudo tá ligado, e ele consegue se mover junto com a stand dele. O Diávolo também consegue isso? Ou é só apaga? A stand dele apaga e fica por isso mesmo? Ou seja, ao menos um freio esse stand tem. O alcance do King Crimson é o que faz ele não ser mais roubado. Dois metros. Lembrando que esse é o alcance do stand, e não o de sua habilidade especial. Se o King Crimson conseguisse se mover por aí como o Echoes consegue, o Diávolo não teria nem que chegar perto dos seus alvos para matar eles. Fora isso, eu não tenho muito mais o que falar sobre as habilidades comuns do King Crimson. Portanto, vamos à parte do vídeo que vocês estão esperando. Ah, então as stand, eles não podem ir muito longe do corpo do usuário, né? Tá? Pra quem não sabe, eu ainda vou começar a assistir a parte 3, que é onde começam os stands. Eu já assisti a parte 1 e a parte 2, que é o do Ramon, o Zul do Ramon. O primeiro link tá aí na descrição pra provar que eu assisti a parte 1 e a parte 2. Tem eu reagindo aos episódios, beleza? Então só vai lá ver depois. Isso é o nosso King Crimson. Ah, antes de nós começarmos, é importante dizer que o King Crimson é invencível contra qualquer instante que não manipula o tempo ou a realidade. Mesmo que você saiba que a habilidade especial dele funcione, é só uma questão de tempo até que você acabe como as vítimas do Diávolo. O King Crimson como todo possui duas habilidades especiais, assim como o Killer Queen possui três duas habilidades especiais. Vamos começar pela mais simples. O Epitaph é o substante do Diávolo. Ele é representado pelo rostinho na testa do King Crimson. Ele também aparece na testa do Doppio quando ele começa a usar o King Crimson pra se defender. O Epitaph possui a habilidade de prever o futuro. Isso é da hora, isso é da hora. 10 segundos. É, tô ligado, tô ligado. Eu já vi vídeo sobre. Ele só vê o resultado final da ação. As coisas que levam àquele resultado não vão ser mostradas como resultado. Os resultados das suas previsões são completamente deixados à interpretação para o Doppio e para o Diávolo. Não, tipo, o contexto é muito da hora. Tipo, ele não consegue ver 10 segundos no futuro assim. Ele consegue ver o que tá num 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Não, ele sai daqui por 10 segundos futuro e ele só vê o que tá acontecendo em 10 segundos futuro. Eu achei genial, mano. Achei genial. Ou seja, se eles interpretarem errado, eles vão estar completamente fudidos. Porra, muito bom, mano. As previsões do Epitaphs são inalteráveis. Embora ele possa prever o futuro, ele não pode o alterar. Pois, olha, mano. Não pode ter uma rola na garganta do Doppio. Olha lá, mano. Olha lá, dois ovos e a bicha pra cima. Não falo nada. É tentar se preparar para o que vai acontecer e tentar diminuir as consequências do que Saps Lava vai acontecer com ele. Mas, mecânico, qual é a utilidade de prever o futuro e não conseguir alterar ele? Realmente, se a habilidade do King Crimson fosse só o Epitaph, ele não seria nem metade do que ele é. Ainda seria uma habilidade poderosa, mas não seria invencível. E é pra isso que a habilidade principal do King Crimson existe. Se você não pode mudar o futuro, o que você pode fazer para evitá-lo? Simples. Você apaga o futuro. Esse é da hora. A nova habilidade do King Crimson é apagar o tempo em escala universal. Apagar o tempo pode ser um termo muito brando. Por isso, caros inscritos, para que vocês compreendam completamente essas habilidades, eu quero que vocês mantenham o seguinte conceito na cabecinha de vocês. Remover a causa e manter o efeito. E como funciona isso, Rinal de Contas? Enquanto a habilidade estiver ativa, tudo o que acontecer nesse período deixará de existir. Essa explicação é a maneira mais simples que eu posso dar sobre essa habilidade. Mas nós não estamos aqui para coisas simples, não é mesmo? É bem complicado pra pensar nisso. Pode ser até mais fácil de se inscrever. Bem complicado. Imagine que você está andando na rua. Até que chega um ponto onde você tem que atravessar a calçada para continuar seu caminho. Você vai até a faixa de pedestres, a atravessa e então continua seguindo em frente. Imagine que a causa é atravessar a rua pela faixa de pedestres e o efeito é chegar no outro lado da rua. Mas a pessoa lembra que... Não, que nunca aconteceu, né? Então... Ah, mano, cara, é bem complicado. Todo momento onde você está atravessando a rua, deixa de existir. Para você, vai ser como se você já estivesse do outro lado da rua. É isso que eu quis dizer com remover a causa e manter o efeito. Por isso, o King Crimson é tão poderoso. Porque se ele pode prever algo que vai ser prejudicial para si mesmo, ele simplesmente pode apagar aquilo. Nas palavras do próprio diabo, são apenas os resultados que permanecem nesse mundo. As ações feitas em um momento onde o tempo é apagado são inúteis. Mas vocês acham que acabou por aí? Não. Não tem mais. Claro que não. Vamos voltar ao momento em que a habilidade está ativa. Enquanto os acontecimentos que vão ser apagados estão se desenrolando, Diávolo pode se movimentar livremente para procurar uma posição mais vantajosa, onde ele possa demonstrar todo o poder destrutivo do seu stand em um ataque mortal. Porra! 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 Olha o spoiler que eu recebi, a morte do Bruno. A habilidade especial está ativa, Diávolo não pode interagir com absolutamente nada, visto que ele fica intangível durante esse período. Em outras palavras, Diávolo só pode atacar seus inimigos quando a habilidade termina. Se por um lado, essa intangibilidade impede ele de interagir com objetos, ou até mesmo de atacar seus inimigos, ela também o protege de ataques que poderiam ser fatais contra o mesmo, como é no caso da luta contra o Risotto Nero, onde ele previu que as balas do Aerosmith iriam perfurar o seu corpo e apagou o exato momento em que as balas atravessavam. Caralho! Não, mas aí é quebrado demais, fi. Qualquer memória do que vai acontecer, ou do que aconteceu, é o próprio Diávolo. Quanto à duração dessa habilidade, ela está relacionada à estamina do próprio Diávolo. Em uma situação onde ele está machucado ou bastante ferido, como foi na luta contra o Nero, o King Crimson só consegue apagar alguns meros segundos. Porém, em suas melhores condições, o King Crimson consegue apagar até a marca de 10 segundos. Sim, essa é uma habilidade quase invencível, mas como eu já disse mais cedo no vídeo, os únicos estandes que têm alguma chance contra o... Ô, o cara assistiu muito esse jogo, ele parece ser muito bom. Os que manipulam o tempo ainda teriam que saber de antemão a habilidade dele, para que eles conseguissem o derrotar, como é no caso do Star Platinum, Little Road e a bomba terceira do Killer Queen. Já os que manipulam a realidade, ou no caso o único estande que manipula a realidade, que é o Gold Experience Requiem, tem uma chance muito melhor contra o Rei Carmezim. Mas visto que a habilidade especial do Gold Experience Requiem é justamente nulificar o King Crimson, em qualquer outra situação, esse é um dos estandes mais poderosos e perigosos da obra. Muito bom. Conclusão. O King Crimson é um dos estandes mais fortes da obra pré-reboot. Excluindo os estandes... Como assim pré-reboot? O Rei Carmezim fica facilmente no top 3 de estandes mais fortes, e é claro que isso é mais do que o suficiente para garantir ele um S. Esse foi mais um episódio do Como Funciona. Se você gostou do vídeo, dê uma força ao canal e compartilhe com seus outros. Mas não tem outro agora, porque é o Gold Experience. No crack mecânico. Mas que estranho. Eu poderia jurar que eu estava vendo como funciona do meu stand. E aí, parceiro? Olá. Aqui é o mecânico e... Peraí. Eu já não fiz isso antes? Estranho. Enfim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como Funciona. Tá. Ele fez alguma referência ao anime, que eu não peguei porque eu ainda não assisti a parte 5. Estou na parte 3. Já falei pra você nesse vídeo aqui, eu tenho certeza. Tenho certeza. Primeiro link na descrição aí. Tenho reagindo a parte 1. E tá saindo os react da parte 2. Eu só não solto todos da parte 2 logo. Porque senão o YouTube para de divulgar. Se eu postar logo tudo, tá ligado? Eu só vou ter conteúdo pra quando assistir a parte 3. Isso aí. Né? Vamos devagarzinho. Se inscrevam lá, mano. Se inscrevam lá. E lembrando. O que é que vocês acham? Como é que eu assisti outro vídeo aqui já, praticamente, né? O que é que vocês acham? Vocês me seguem no Instagram pra me avisar pra vocês quando vai ter live? Ou eu crio um grupo no WhatsApp? Eu tô na ideia de criar algum grupo no WhatsApp. Se eu já tiver criado o grupo no WhatsApp, ele vai estar no comentário fixado aí. É só entrar, mano. É só entrar, tá ligado? Apresenta-se o Game Shark em pessoa. O Gold Experience Requiem. Se por algum acaso você mora embaixo de uma rocha, esse vídeo contém spoilers da parte 5. E eu nem deveria estar avisando isso aqui. Mas é que você não viu, né? Ah tá, pô. Nem recebi spoiler até agora, pô. Nem recebi, pô. Introdução ao stand. O Gold Experience Requiem é um dos dois estandes que conseguiram chegar a esse estado. E seu usuário é o chefe da mafia de 15 anos. E eu não estou falando de Sawada de Sunayoshi, mas sim de Giorno Giovanna. Se bem que você poderia muito bem considerar que Giorno é o stand do Gold Experience Requiem, visto que nem mesmo ele sabe de fato o que está acontecendo. O Gold Experience Requiem também possui autonomia total. Assim como o White House Girl, o que faz dele a única pessoa que consegue entender a própria habilidade especial. Em questão de aparência, ele tem algumas coisas que lembram a sua forma anterior, como as joaninhas e as ranhuras em sua armadura. Porém, ele é bem diferente no geral. Sua cabeça agora tem algumas arestas pontiagudas e seu rosto... É o cabelo dele. Tendo agora um olhar de um assassino de sangue frio. Caralho. Não hesitarem de porra em um loop eterno de morte se você vacilar com ele. Assim como o Shariot Requiem, o stand carrega a flecha consigo. Mais diferente do Shariot, que só segurava a flecha, o Gold Experience Requiem tem a flecha bem no meio da testa, fazendo com que seja consideravelmente mais difícil tirar ela de lá. Status e habilidades comuns. O Gold Experience Requiem tem todos os status nulos, e isso é tudo que eu tenho pra falar sobre eles. Caralho. É melhor você falar sério dessa vez, senão o próximo a ficar nulo vai ser você. O Gold Experience Requiem tem todos os status nulos. Mas não causa e manter o efeito. Você já deve ter escutado esse conceito extremamente familiar em algum lugar, certamente não nesse vídeo. Essa é a frase que resume o poder do King Crimson. Agora nós vamos pegar ela e colocar ao contrário. Remover o efeito e manter a causa. A habilidade especial do Gold Experience Requiem é nulificar ou resetar qualquer efeito que ele deseje, e manter a sua causa. Fazendo com que o evento que perdeu seu efeito nunca termine ou se complete. O Gold Experience Requiem existe unicamente pra poder neutralizar o Timeskip do Diablo. Mas por tabela, ele é capaz de neutralizar qualquer coisa que você consiga pensar no ambiente do universo. Made in Heaven não é um problema. Heaven's Door nem chega perto. Tusk e Ato 4, nem mesmo esse desgraçado chega aos pés do Gold Experience Requiem. Esse stand é virtualmente invencível em todas as instâncias, visto que as únicas habilidades que conseguiram derrotá-lo nem são canônicas pra começo de conversa. Esse é o stand mais poderoso de todos os tempos. Então não tenho o que analisar aqui, a não ser a falta de nada. É só dizer que ele é foda? Criado uma habilidade tão poderosa e encerrado a parte 5 da maneira mais broxante que existe. Por isso, o Gold Experience Requiem vai ser o único... Pô, na galera, eu sempre acho o final desse anime ruim. Por quê, mano? Esse foi mais um episódio do Como Funciona. Se você curtiu o vídeo, compartilha com seus vídeos. Não é um inscrito do canal? Então essa é a sua chance. É só apertar esse botão aí embaixo que tá em algum lugar e você já me ajuda bastante. Ah é, eu fiz um ótimo vídeo sobre City Pop que já tá disponível no canal. Tá. Mano, ele critica muito. Tipo assim, eu vejo todo mundo criticando o final, tá ligado? E, tipo, tem um vídeo cronosséria que eu salvei pra ver, que eu não vi ainda. Que também tá aqui, ó. Aqui, ó. O final do anime que me decepcionou totalmente. Aí na capa tem o Giorno Giovanna, tá ligado? Provavelmente esse react vai sair amanhã, porque agora eu fiquei curioso. Porque a galera não gosta da parte 5. Sendo que, tipo, tudo que eu vi, eu fiquei muito hypado pra ver. Não sei, tá ligado? Mas é isso. Se inscrevam no canal. Entrem no grupo do WhatsApp. Provavelmente vai estar no comentário fixado aí. Se inscrevam no meu canal de react de anime. Se inscreve, mano. Vai lá. O primeiro link na descrição. Você não tá perdendo nada. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.